Salve galerinha! Anderson Gamer trazendo para vocês mais um vídeo top dos top aqui no canal. Bom, galerinha, hoje eu vou estar trazendo para vocês como que funciona os jogos de conta privada da loja aí do Anderson Gamer. Bom, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu vou estar fazendo passo a passo com vocês aí, tá? Para quem fez a compra, como que faz o procedimento ou você que está conhecendo para você ver como que funciona. Bom, galerinha, é o seguinte, a conta privada é uma conta que só você tem acesso, certo? Ninguém tem acesso, essa conta é sua, você pode trocar a senha e ainda tem a transferência de licença liberada. O que seria, pessoal? Você faz a transferência para o seu console e joga a testa em internet. Então, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como que funciona aqui, tá? Etapa por etapa. Beleza, galerinha? Então, vamos lá, galera, lembrando, pessoal, lembrando, tá? As contas que vocês compram aí, os jogos que vocês compram na loja do Anderson Gamer, é só você que tem acesso, tá? É diferente de você comprar de alguém aí, você tem tempo de fazer a transferência de licença e depois trocam a senha, você fica sem acesso. E se der erro na transferência de licença, você perde. Já do Anderson Gamer é diferente. A conta é sua para sempre. Você pode fazer a transferência, você pode trocar a senha, você pode jogar no perfil. Beleza, galerinha? Então, vamos que vamos, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? O passo a passo aí, como que faz. Bom, galerinha, vocês vão vir aqui na opção aqui, entrar e sair, lógico, né? E aqui, pessoal, ó, quando vocês recebem a conta, pessoal, vocês vão aqui na opção baixar perfil e clica aqui. Certo, galerinha? Na opção baixar perfil, pessoal, aqui, vocês vão clicar com A, tá? Lembra que sua console tem que ter acesso à internet, tá? Para você estar fazendo esse procedimento, eu vou mostrar passo a passo. Vocês vão clicar com A e baixar perfil, certo? E aqui, galerinha, vocês vão digitar a conta aí, tá? Que a equipe do Anderson Gaming mandou para vocês, que fez a compra lá na loja. Lembrando, galerinha, a loja do Anderson Gaming está aí na descrição desse vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui é o que eu estou fazendo, é para mostrar para vocês como que funciona os jogos de conta privada, tá? No segundo link é jogos de mídia digital compartilhada, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Digita a conta. Muito simples, galerinha. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Vamos lá, pessoal. Estou fazendo com vocês aqui o passo a passo. Aí vai digitar a conta, galerinha, ó. Ó. Vamos lá, pessoal. Quero agradecer a todos aí o canal do Anderson Gamer, chegando a 10 mil inscritos. Agradecer a todos os parceiros desse Brasil todo. É muitas pessoas comprando na loja do Anderson Gamer. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Então, ó. Vocês estão vendo que eu estou digitando a conta aqui, ó. Tá? Ó. Digita a conta, tá? Que você recebeu aí após a compra. Tá vendo, ó? Ó. Coloca aqui e conclui. Próximo passo, pessoal. Vamos digitar a senha, tá? Eu vou digitar a senha aqui e já volto. Bom, galerinha, digitei a senha, tá? Se atente a digitar a senha certinha que você recebeu para não ter erro. E coloca aqui e conclui, pessoal. Aí vocês vão aguardar, tá? Bom, se você estiver HD, vocês salvam o pendrive, o perfil no HD. Se você estiver usando o pendrive, pode baixar o perfil no pendrive ou no idade de memória. Eu vou escolher o pendrive, pessoal, tá? Vou baixar o perfil no pendrive mesmo. Então, é isso aí, galerinha. O que ele está fazendo aqui? Ele está baixando o perfil do jogo, tá? Então, vamos lá. Você comprou aí a conta privada da loja do Anderson Gamer. Você vai receber uma conta e vai fazer o procedimento que eu estou fazendo aqui com vocês. Está vendo? É muito simples. Escolhe um local que você vai baixar o seu perfil. Ou no seu armazenamento interno, no HD ou pendrive. E salva e espera ele baixar. Lembrando, pessoal, essa conta é só sua. Só você que tem acesso, tá? Você pode jogar quando você quiser. Você pode fazer a transferência quando você quiser. Não tem risco de troca de ceia porque a conta é conta privada do Anderson Gamer que eu estou trazendo essa novidade, tá? É Anderson Gamer, como sempre, trazendo vídeo top dos top, tá? E esse método aqui não é igual dos outros, pessoal, tá? Os outros aí você tem tempo para fazer. Se você perder a licença, você perde o jogo. Esse aqui não. O jogo é seu para sempre. Entendeu, galerinha? Então, ó. Entrou aí no perfil. Aqui você pode apertar continue. Pode apertar o B. E está aqui, pessoal, ó. Está vendo, ó. Perfil baixado. E agora, Anderson? Agora você vai aqui em contas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Duas opções, ó. Transferência de licença, pessoal, ó. Se eu clicar com o A aqui, olha só o que ele vai falar. A transferência de licença está liberada para você fazer, pessoal. Tá? Então, se você quiser fazer, baixar o jogo para depois jogar sem internet, você pode fazer, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo, tá? Se você não quiser fazer transferência, é simples. Você pode voltar na sua conta, que essa conta é sua. Ó. Conta aqui. Você coloca histórico de downloads. Está vendo aqui, pessoal? E aí você baixa o jogo, galerinha, ó. Tá? Escolhe o jogo. Você baixa o jogo. Você comprou na conta, está vendo? Eu vou fazer a transferência para ensinar vocês, ó. Transferência é isso aqui, pessoal. Vocês vêm aqui e apertam. Espera carregar. Tá? Vocês vão apertar o A aqui na transferência de licença. E vocês vão apertar o A e fazer a transferência. Galerinha, se atente. Qual é a diferença aqui dos jogos do Anderson Gamer? Lembra que eu falei para vocês? Vou dar um exemplo. Essa conta é só você que tem acesso. Imagina se você vai fazer a transferência de licença e ele dá algum erro, tá? Você comprou a conta de alguém e ele dá um erro. Você perdeu. A pessoa não vai te mandar outra conta. Ele pode dar erro se a sua internet cair, desconectar, na hora que você fazer a transferência. Aqui, pessoal, não. Então, se der algum erro de você perder a transferência, a conta é sua. Não tem problema. Você vai jogar no perfil, tá? Que o perfil é seu, galerinha. Vocês estão vendo a diferença? Vocês podem trocar a senha. Então, essa é a diferença do Anderson Gamer. Eu vou fazer a transferência. Eu vou apertar o A. Olha lá. Pronto, galerinha. Olha o que apareceu lá. Suas licenças de console foram atualizadas no serviço. Então, a transferência de licença está feita, tá? Agora, pessoal, eu vou aqui em histórico de downloads e vou baixar o jogo, tá? No caso, se você não quiser fazer a transferência de licença, você baixa o jogo aqui e vai jogar no perfil lá. Entendeu? Então, pessoal, as duas opções aí, você joga. Então, ó, eu vou escolher um jogo para baixar, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Eu coloquei o pendrive. Vou baixar o jogo no pendrive para mostrar para vocês o passo a passo, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Deixa eu ver, ó. O jogo tem 5.42 gigas. Eu vou baixar esse jogo aqui. Olha só, galerinha. Tá? Vou apertar o A em cima aqui e vou aguardar. Pronto. Ele vai começar a baixar o jogo, galerinha. Aí é só aguardar ele baixar. Assim que o jogo terminar de baixar, eu vou mostrar para você o procedimento. Tanto de você fazer a transferência da sua conta, ou se você não quiser fazer e jogar no perfil que é seu. Então, assim que acabar aqui, eu volto com vocês. Deixa o like e se inscreve no canal. Galerinha, voltando aqui, pessoal. Terminou de baixar o jogo, tá? Lembrando, galerinha. Deixa eu tirar umas dúvidas aí que os parceiros perguntam. Pessoal, lembra. Funciona tanto para console bloqueado como desbloqueado, tá? Bom, após baixar o jogo, pessoal, ele vai mostrar essa mensagem, tá? Aqui é simples, galerinha. Vocês apertam o B, tá? Pode sair aqui, tá? E o jogo, pessoal, vai estar aqui, galerinha, ó. Em meus jogos. Olha só como que é simples, ó. Vou esperar. Está aqui o jogo que baixou, tá? Galerinha, qual a diferença aí de você fazer a transferência na sua conta, tá? No caso aqui, eu fiz a transferência de licença, igual eu mostrei para vocês. A diferença, pessoal, é que vocês vão poder desligar a internet e jogar sem internet, tá? Mas no caso, se você não quiser fazer a transferência de licença, vocês vão fazer o procedimento aqui simples, pessoal. Vocês vão ao histórico do download, tá? Se vocês não quiser fazer a transferência, vocês baixam o jogo. Após baixar o jogo, ele vai acontecer o mesmo procedimento. Vai estar aqui em meus jogos. E vocês vão jogar no perfil. Mas tem que estar conectado com a internet, tá? Ó. Vou mostrar para vocês, ó. Está aqui o jogo, não está, pessoal? Agora, galerinha, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Lembrando, pessoal, essa conta é sua, tá? Só você tem acesso, tá? Você pode trocar a senha se quiser. Se não quiser, você vai jogar do jeito que você achar melhor aí. Lembrando, ó. Estou com a internet conectada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar a internet, pessoal, tá? Porque eu fiz a transferência de licença. Ó. Desconectei o cabo. Olha lá. Vocês estão vendo, pessoal? Ó. Desconectado. Então, no caso, o console está sem acesso à internet. Entendeu? Mas ele só funciona quando vocês fazem a transferência, igual eu acabei de mostrar aqui. Tá? Se vocês não quiserem fazer a transferência, vocês deixam a internet conectada, que o jogo vai iniciar normalmente. Então, ó. Com a internet desligada, eu vou iniciar o jogo aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Top dos top, galerinha. Lembrando-se a novidade do Anderson Gamer, tá? Que é conta privada. Essa conta é só sua, tá? Não tem essa de troca de senha. Não tem nada. A conta é sua. Pra sempre, tá? Você joga no seu perfil. Você joga sem internet. Você não tem risco. Se der erro na transferência de licença de perder a conta, a conta é sua pra sempre. Entendeu? Então, é isso aí, galerinha. Não esquece de deixar o like, inscreve no canal, tá? Lembrando, a loja do Anderson Gamer está na descrição desse vídeo. Só o último recado, pessoal. A equipe do Anderson Gamer, como tem muitos parceiros que compram, mas é muitas pessoas, galerinha. Tá mandando a conta aí num tempo de 20 a 25 minutos, tá bom? Então, galerinha, tem que aguardar aí, tá? Fez a compra. Aguarda que a equipe manda pra vocês aí. Os jogos de 20 minutinhos a 25 minutos. Ok, galerinha, então é isso aí. Fiquem com Deus. Agradeço a todos. O canal do Anderson Gamer está batendo 10 mil inscritos, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E aí, só entrar na loja e fazer a sua compra do jogo, que é só seu. Beleza, galerinha? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fui!